Boa noite a todos! Hoje recebemos uma incrível notícia sobre a possibilidade de um tratamento contra o câncer que pode revolucionar a medicina. Um paciente que lutava contra o câncer há 13 anos teve seu câncer totalmente tratado após a aplicação de um tipo de terapia gênica, as células Carti. Esse tratamento ofereceu esperanças a vários pacientes. Apesar de ainda experimental, ele tem demonstrado resultados bem promissores. Aposto que esse ano vocês já viram alguma notícia sobre esse tratamento contra o câncer, as células Carti. As células Carti ficaram bem reconhecidas por conseguirem ocasionar a remissão de câncer em um paciente. Essa terapia é classificada como terapia gênica, mas você sabe o que é uma terapia gênica, como ela funciona e por que é importante pensar nesse tipo de terapia? A terapia gênica é um tipo de terapia que envolve alguma modificação genética, ou seja, do DNA. O DNA contém informações importantes, o que conhecemos como gene na biologia. Esse gene pode ser adicionado ou alterado nesse tipo de terapia. E como ela funciona? Com a adição ou alteração de um gene. Isso porque, por exemplo, se você possui uma doença causada pela ausência de uma proteína, ao adicionar uma cópia funcional desse gene, a proteína começará a ser produzida e você pode ficar curado da doença. O mesmo acontece se você alterar um gene que está produzindo uma proteína que não funciona. Mas por que é importante pensar nesse tipo de terapia? Ela é importante para algumas aplicações, como doenças hereditárias e raras, em que uma modificação poderia contribuir para a cura da doença. Doenças multifatoriais, que poderiam ter sua gravidade e progressão de sintomas diminuídos com a terapia, como doenças neurodegenerativas, como é o caso do Parkinson. E também para o câncer, como é o caso das células CAR-T. No Brasil, atualmente, existem três terapias gênicas aprovadas pela Anvisa. Em 2020, teve a aprovação da terapia para doenças hereditárias de retina. Mais tarde, no mesmo ano, foi aprovada a terapia para atrofia muscular espinhal. E em 2022, foi aprovada uma terapia contra alguns cânceres do tipo hematológico, como linfomas e leucemia linfoblástica aguda. E onde que se encaixa as células CAR-T? Essas células são utilizadas para o tratamento de linfoma, que é o caso das manchetes. Mas como é feito e é desenvolvido esse tipo de terapia? Para a gente entender melhor, precisamos primeiro entrar em contato com alguns conceitos essenciais. O que são linfócitos T? Os linfócitos T são células do sistema imune que atuam na defesa do nosso corpo e ficam circulando na corrente sanguínea. O que são receptores de antígenos quiméricos, que dão origem à sídola CAR? Bom, receptores são proteínas que se ligam a alguma coisa, como aos antígenos. Proteínas que podem ativar o sistema imune se se ligam ao receptor para aquele antígeno. No caso, assim como a quimera, formada por diferentes partes, a gente produz em laboratório com diferentes partes um receptor de antígeno e por isso ele é considerado quimérico. A partir disso, podemos então começar a entender como funciona a terapia em si. Bom, o que são então as células CAR-T? As células CAR-T são linfócitos T do paciente modificado geneticamente para produzir um receptor de antígeno quimérico específico para o tipo de câncer que quer tratar. Daí a sídola em inglês CAR, relacionada ao receptor de antígeno quimérico, e o T, que se refere ao linfócito T. Como essas células são coletadas do próprio paciente para desenvolver a terapia, isso contribui para evitar que haja rejeição e alguma complicação após o retorno dessas células ao paciente. E por conter esse novo gene adicionado à célula do paciente, esse tipo de tratamento é considerado uma terapia gênica. Essa modificação genética é feita em laboratório em um local muito específico. E após várias etapas de controle de qualidade para garantir que está tudo certinho e as células se mantêm vivas, as células são expandidas, aumentando sua quantidade, e então elas são finalmente retornadas para o paciente por meio de uma transfusão. Todos esses processos precisam de muitas etapas de controle de qualidade, o que torna o desenvolvimento desse tipo de terapia bem caro. Mas, com o investimento em ciência e saúde, com boa parte do processo sendo desenvolvido nacionalmente, esse processo se tornaria mais viável e aplicável no SUS. Só para você ter uma ideia, o Zogesma, a terapia para atrofia muscular espinhal, disponível no SUS, pode custar até 12 milhões de reais por paciente por ser importado. E esse custo poderia ser diminuído com alguns investimentos em centros de produção nacionais. Por isso a importância de se investir nessa área aqui no Brasil. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais dessa terapia, que ainda está passando por testes. Mas é revolucionária no tratamento de cânceres e possui muito potencial. Se quiserem se aprofundar no assunto, podem dar uma olhadinha nas referências que vou deixar na descrição. É isso, pessoal, até mais! Tchau, tchau, tchau!